Iniciar o ano letivo com vaga garantida para os filhos em uma escola é a preocupação da maioria dos pais. Ainda mais se nesse processo existe a transferência dos estudantes de uma instituição para outra quando não são oferecidas todas as séries. E assim como em outros anos, novembro é marcado pela abertura de vagas nos educandários para matrículas e também para rematrículas. Sempre tu vai começar com a rematrícula que tu tem que garantir para a tua clientela ali da escola. Nas escolas acontecem primeiras rematrículas, isso porque é preciso garantir a vaga de quem já está estudando e adaptado ao educandário. Desde o dia 30 de outubro as rematrículas iniciaram nas escolas de ensino fundamental e de acordo com o cronograma distribuído pelas instituições até o dia 10 de novembro deve acontecer todo o processo. Com essa fase concluída, iniciam as matrículas para alunos novos que podem ser feitas de 13 a 24 de novembro. Tem que fazer dentro do prazo para não perder, principalmente as rematrículas ali tu tem que, senão tu perde e depois tu vai para uma fila de espera. E eu acho que é para agilizar o processo mesmo da gente organizar as turmas, número de professores, para organizar a casa realmente para o ano que vem começar tudo direitinho, com o número de professores, alunos, turmas, tudo certinho. Já nas escolas de educação infantil as rematrículas acontecem entre 13 e 24 de novembro, de acordo com os horários estabelecidos pelas instituições e as matrículas começam no dia 27 de novembro e se estendem até o dia 8 de dezembro. As crianças que até o dia 31 de março de 2018 completarem 4 anos e que não estejam frequentando nenhum educandário devem ser matriculadas nas escolas de educação infantil para a pré-escola ou fundamental próximas de suas casas. Tanto para o ensino infantil quanto para o fundamental, os pais ou responsáveis precisam levar comprovante de residência, xerox da certidão de nascimento, atestado de transferência histórico escolar, no caso da troca de escolas no ensino fundamental, foto 3x4 e xerox da carteira de vacinação. Então são documentos que são importantes para chegar no dia ali e fazer a matrícula. Na matrícula que tem que ser mais criterioso porque é aluno novo, a escola não conhece. Então a gente também, a IMF Esperança, do bairro Senai, a gente vai estar abrindo um sexto e um sétimo ano com matrículas. Principalmente a comunidade do bairro Estação vem a ser atendida ali naquela escola. Estação vem a ser atendida ali naquela escola.